E aí galera, Alexandre Lerps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Road Iceborne atendendo a pedidos, hoje eu trago aqui para vocês uma dica de build para você usar logo no final do jogo quando você termina a história e vai começar o farm ali em Guiding Lands, as terras guias e sim, vocês vão ver que é uma build bastante poderosa, pode ser utilizada com a Insect Glaive mas se você quiser utilizar com outras armas, como o Long Sword, armas aí baseadas em crítico vai dar muito bom também, fechou? Lembro aí, meus demais canais do YouTube estão na descrição, se vocês puderem apoiar as redes sociais também eu deixo o link na descrição, caso queira apoiar o meu trabalho, eu sou afiliado da Amazon comprando qualquer produto que você tiver interesse lá, usando o meu link você ajuda demais eu sempre deixo algumas sugestões aí, não deixem de conferir a descrição e tudo isso então meus amigos, bora para o vídeo Começando aqui o nosso vídeo então, estamos utilizando a arma Pendão da Marcha Real que faz parte ali daquelas armas do Palácio da Guilda que são muito lindas, diga-se de passagem, ok? Basicamente aqui nas armaduras já temos acesso, né? As armaduras Kaiser, que são partes do Teostra temos aqui também o tecido astral Alpha+, e as grevas de Glavenos, amuleto de fraqueza nível 2 Ok? Falando mais especificamente da nossa arma, ela já tem a fiação branca ali porém estamos usando uma parte de armadura que nos dá dois níveis de artesanato já puxa para a fiação roxa, garante mais dano muito interessante, vocês vão ver isso na prática A nossa arma já tem 15% de afinidade base, certo? Tem um engaste nível 3, é um bônus de defesa mais 30 muito boa, tá? Muito boa para esse momento do jogo as armas do Palácio da Guilda E o que inseto que estamos utilizando é o Folicate 3 Força ele é do tipo corte, efeito de poeira explosão elemento dragão 20, poder nível 14, velocidade 20 e poder de cura nível 5 Aqui eu não fiz ainda o upgrade da armadura, vocês podem fazer, tá? A defesa base aqui 925, o ataque 927, fiação roxa que já tem um dano extra, né? Por padrão E temos aí afinidade base 55% que combada com exploração de fraqueza já vai nos garantir o 100% de afinidade, certo? Vamos para as nossas skills ativas Então, óleo crítico está no talo, nível 7 Exploração de fraqueza, nível 3 Reforço de vida, no nível 2 Reforço crítico, no nível 2 Os dois níveis de artesanato que eu comentei com vocês para puxar nossa afiação Bloqueio de calor que veio pela armadura Fortificar Ressuscitar Refeição grátis E um nível de biologia Tudo isso eu vou explicar agora com mais calma em detalhes para vocês Vamos lá para as skills detalhadas, então Falando um pouquinho das skills Temos aqui a técnica de teostra, né? Utilizando as três partes de armadura Kaiser Que evita aí que a nossa arma perca fio durante acertos críticos Então vamos sempre focar no acerto crítico E vai manter mais tempo aquela afiação roxa Mesmo sendo um pouquinho só de afiação roxa Já vai contribuir muito para o dano aqui da nossa build, ok? E acabou a afiação roxa Se você quiser já usa ali, né? A pedrinha de amolar volta para a afiação roxa E segura o dano mais um tempo, beleza? Então o artesanato ali Dois níveis de artesanato essencial Para puxar para a afiação roxa E a gente se beneficiar da técnica de teostra Com as três partes Kaiser, certo? Olho crítico No nível 7 nos garante aqui 40% de afinidade Muito bom Talvez você possa até tirar Ah não O nível 6 tem 30% Então a gente realmente tem que manter Se der esse 35, né? Dá para tirar um nível de olho crítico E colocar em outra coisa Então mantém olho crítico no nível 7 Exploração de fraqueza Basicamente no nível 3, tá? Então você quando utiliza aprendedor E abre uma vulnerabilidade no monstro Certo? Você vai conseguir 20% aí De dano extra 20% a mais de afinidade Na verdade Porque sem abrir os pontos de vulnerabilidade Com a aprendedora A gente ganha 30% de afinidade Então a gente ficaria Aí a nossa afinidade base Tá? 55 mais 30 85 Ok? Se você abrir ali Os pontos de vulnerabilidade Atacar os pontos fracos do monstro Mais 20 extras A gente fica com 105% de afinidade Garantindo o dano crítico Certo? O reforço de vida está no nível 2 Ataque de explosão já beneficia também Vai acumulando, né? O dano de status Acumulando mais dano Pra gente Reforço crítico no nível 2 Não está no nível 3 Porque a build aqui, né? Estamos no início Ali do endgame Começando as terras guias Mas, pô Nível 2 aqui Combado com a afiação roxa Já vai dar um dano muito interessante Acertando o dano amarelo, né? O dano crítico Vamos causar aí 35% de dano Sempre que a gente acertar um dano crítico Por padrão é 25% Aqui até 35% O artesanato nível 2 Pra puxar a nossa afiação branca pro roxo Conforme eu já comentei Fortificar muito bom Para início de terras guias Já que você acaba morrendo ali Né? Às vezes E já volta com um ataque 10% E a defesa 15% maior Resuscitar ativado Aumenta aí o seu tempo de invulnerabilidade De evasão E reduz o consumo de vigor É sempre bom ter Se você quiser colocar outra esquiva Mas é porque essa aqui Normalmente ela vem fácil Com o olho crítico, tá? Mas fica a seu critério Se você quiser utilizar outra Revisição grátis Também nas terras guias Já ajuda bastante, né? A economizar um pouco dos itens Então A cada 25% Das vezes que você usa Um consumível Você economiza Já ajuda muito E a geologia nível 1 É essencial Você vai pegar Muito mais itens Nas terras guias Tá? Se eu for com as terras guias Se você pegar o monstro E jogar na parede Você vai ver Que vai ter um monte Shine drop Tem que levar a geologia Nível 1 Ela no nível 1 Já vai garantir Que você pegue muito mais Daqueles shine drops Certo? Reforço não elemental Já que a nossa arma É de dano puro Então a gente vai fortalecer E ganhar Esse dano extra Aí para a arma não elemental E o reforço da prendedora Ataques com a prendedora Ferem monstros mais facilmente Então a gente basta Utilizar um ataque Com a insect slave Já vai ferir o monstro Já vai garantir Um ponto de vulnerabilidade Facilitando a ativação Da exploração de fraqueza Conseguindo dano crítico Certo? Essas são as skills Aí das nossas armas Agora eu vou mostrar para vocês Os adornos necessários Para essa build Basicamente A gente vai precisar De uma joia de geologia Para garantir Aquele 1 nível de geologia Uma joia de olho crítico Nível 2 Duas joias De reforço de vida Uma joia aqui Que eu coloquei De olho crítico E refeição grátis Que ela é mais fácil Tá? Lembrando que Estou dando prioridade Para joias Que são mais tranquilas De você conseguir Reforço de prendedora Que você consegue Lá na velhinha Também Olho crítico Ressuscitar Fica a seu critério Se você tiver outro olho crítico Combado com outra skill Pode colocar aqui O reforço não alimentar Um pouco mais raro De dropar Tá? Se você não deu uma farmada No jogo Ainda Não dropou ela Lá no jogo base Por exemplo Pode ser que você não tenha Então o seu dano Fica um pouquinho reduzido Por conta disso E o olho crítico Mais fortificar Para garantir Um reforço de defesa E ataque Sempre que você Morrer na quest Fechou? Basicamente Esses são os adornos Bem tranquilos Joias que vocês conseguem Talvez a joia mais rara Nesse caso aqui Seja a de reforço elemental Já que uma de olho crítico A gente ganha Logo no início Doi Ciborne Amigos Dessa forma A gente encerra nosso vídeo E por favor Não esquece De deixar a sua avaliação Se você puder Deixar um comentário Ajuda muito mesmo Olha Esse vídeo me ajudou Leps Gostei Tem um pedido De alguma build específica Pede aí também Tá Se possível Trago aí para vocês E é isso Tá Se você é novo por aqui Fica com o convite Para se inscrever no canal Cola lá com a gente Na Twitch também Nas nossas lives Faço lives lá Praticamente todos os dias De 8 De 5 às 8 da noite Você vai ser Muito bem-vindo E se puder Me dar esse apoio Aí nas redes sociais Eu agradeço Muito Fechou Então é isso Muito obrigado A você que chegou Até aqui Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Amém.